Está mecanizado ou vem em um flash de planta e ver? De certa forma já está mecanizado e devido à distância e por nós corrermos tantas horas sós acabamos por ter tempo de pensar em tudo e lembrar de todos os pormenores que foram falados por vários técnicos, como já toda a gente já se apercebeu, isto há aqui uma equipa multidisciplinar por trás e de certa forma durante a prova conseguimos lembrar de muitas coisas que foram faladas antes de nós partirmos para a aventura.